Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Antes de começar este vídeo deixem-me falar-vos sobre um site épico e espetacular a InstantGaming.com Se vocês ainda não ouviram falar da InstantGaming.com a InstantGaming é um site que vende basicamente chaves de produtos relacionados com videojogos portanto podem não só comprar videojogos neste site mas também chaves de por exemplo currency tanto da Steam, Steam Cards ou currency de jogos que vocês possam jogar, FIFA etc e MMORPGs portanto este site vende toda essa variedade de produtos tem as 4 plataformas, PC, Playstation, Xbox e Nintendo e vocês podem procurar aqui através do filtro tem as plataformas todas, Steam, Battle.net, Ubisoft etc podem procurar aqui no site e vocês veem que basicamente os preços são bastante apelativos portanto conseguem os jogos muito mais barato do que o normal do que conseguem nos retailers normais este site é 100% seguro ele próprio é um retailer portanto ele vende as chaves diretamente não vão ter problemas com o Customer Service porque o Customer Service da InstantGaming é excelente portanto se quiserem comprar algum jogo eu recomendo imenso a InstantGaming para além disto vocês têm um giveaway ativo neste caso um giveaway meu eu vou deixar o link aí em baixo vocês podem chegar aqui carregar neste link, entrar escolhem um jogo qualquer tenho que ter uma conta na InstantGaming escolhem um jogo qualquer pronto, a vossa escolha e por exemplo Elden Ring fazem participate e depois no final do mês quando este timer acabar vocês habilitam-se a ganhar a cópia do jogo que escolheram isto serve para todos os jogos menos os jogos que são pre-orders ou jogos que estão fora de stock portanto, indo para o vídeo então é assim meus amigos hoje eu ainda estou um bocado fanhoso aliás, ainda estou um bocado doendo na realidade porque basicamente ainda tenho febre e não sei o que quando estou com os sob o efeito da medicação não estou tão mal assim que é o caso de agora mas depois volta-me a febre etc mas pronto tenho estado mais ou menos ok qualquer das formas o que é que sucede? sucede que no dia de hoje ou aliás durante esta semana vai um pouco tem vindo um novo vírus a chamar a atenção dos portugueses ok as pessoas estão a começar a entrar um bocado em pânico porque sempre que se fala de um vírus novo as pessoas agora têm um alarme gigantesco portanto, falou-se no Covid as pessoas é o Covid depois começou é pá o Covid afinal e depois ai meu Deus o Covid desta vez fala-se da varíola dos macacos ok portanto, a varíola dos macacos não é um vírus novo ok já foi detectado penso que em 1958 salvo erro depois de algumas experiências científicas na Dinamarca portanto, é um vírus já bastante conhecido e em 1970 foi finalmente identificado a transmissão no homem ou seja basicamente um vírus pronto infectou a espécie humana porque até aí só afetava símios ok macacos neste caso basicamente as pessoas têm ouvido falar muito da varíola dos macacos principalmente na televisão e têm entrado um bocado em pânico a achar que isto vai ser um novo Covid epá, e meus amigos não entre em pânico porque não vale a pena isto não vai ser um novo Covid ok primeiro que tudo isto não é um vírus que pá, que se transmita da mesma forma que o Covid se transmite portanto, não é um vírus do tipo influenza ok não é transmitido com uma gripe é um vírus que é transmitido através de actos sexuais grande parte ou de contacto íntimo ainda não se sabe muito bem mas pronto uma dessas há de ser não se transmite por via aérea portanto não se preocupem não é por respiração que vocês vão apanhar isto ok de qualquer das formas até agora há 14 pessoas infectadas em Portugal com a varíola dos macacos isso basicamente estima-se que tenham essas pessoas tenham apanhado isto através de contacto com pessoas estrangeiras onde este vírus é muito comum e basicamente as pessoas estão particularmente livres de perigo porque este vírus não é um vírus muito mortífero depende um bocado dos casos de indivíduo para indivíduo pá e desculpem eu estou extremamente falhoso portanto é extremamente difícil dizer as palavras ontem o pessoal implicou boé comigo porque eu não estava a conseguir dizer uma coisa em condições mas é que experimentem ter um nariz intupido e gravar um vídeo em 10 minutos amigos sanguial é difícil conclusão é isto o vírus basicamente em ataque secundário ou seja transmissibilidade anda aí por volta dos 9% portanto é super baixa portanto não é um vírus muito fácil de transmitir como o caso do Covid por exemplo não tem uma taxa de pronto uma taxa de infecção muito alta basicamente as pessoas não conseguem o grau de transmissibilidade é pequeno e como tal não é um vírus extremamente perigoso é preocupante como é lógico até porque tem efeitos ou sintomas um bocado agressivos a maior parte das pessoas que apanham este vírus é assintomática no entanto há alguns indivíduos que apresentam sintomas e esses sintomas são os sintomas da varíola normal ok algumas lesões na pele etc mas a taxa de mortalidade é muito é muito reduzida muito sinceramente de qualquer das formas aquilo que diz a Renascença por exemplo é que nem todos desenvolvem doença e a gravidade dela varia de indivíduo para indivíduo como eu vos disse grande parte dos casos são assintomáticos como eu vos disse existem depois casos ligeiros com lesões cutâneas até cerca de 25 lesões e existem casos graves com infecção disseminada e doença grave são esses que levantam questões em termos de mortalidade portanto é muito reduzido ok nós temos 14 casos cá em Portugal e acho que nenhum deles está em risco de vida portanto tranquilo é uma doença é uma doença chata porque é uma doença deixa-me ver o termo que isto é um termo difícil é uma ozonose ok portanto significa que é uma doença que passa dos animais para os humanos para o ser humano é pá e é uma doença no mínimo chata por causa dos sintomas como eu vos disse de qualquer das formas não é nada preocupante e eu acho que as pessoas estão a entrar um bocado em alarme outra vez e há alarmismos para vos quando não há necessidade atualmente pá desculpem tem que me assuar isto é impossível o gajo não consegue pá eu estou aqui a tentar houve um gajo que me veio comentar o vídeo de ontem a dizer o tio é o único gajo que consegue assuar -se a meio do vídeo e continuar como se nada fosse pá e a realidade é que imaginem eu estou doente portanto para mim fazer vídeos sem cortes sem maçoar é difícil como vocês devem calcular de qualquer das formas é como vos digo pá não há grande preocupação para este vírus até é ver portanto eu acho que tem havido alarmismos excessivos e esses alarmismos e esses alarmismos excessivos devem-se muito à comunicação social basicamente neste momento a comunicação social aproveita-se muito disso já se sabe que as pessoas agora entram em pânico sempre que há um vírus novo e neste caso pá aproveitaram claramente isto para disseminar a notícia o máximo possível para tentar captar a atenção do público neste caso foi exagerado porque não justifica para já portanto podem pá podem estar descansados por muito provavelmente não vão apanhar a varíbula dos macacos ok e caso apanhem não é assim tão grave ok pronto pá essencialmente é isto amigos acho que cada vez mais existe agora uma onda de preocupação cada vez que aparece um vírus novo eu entendo no entanto acho que a comunicação social cada vez mais se alimenta deste tipo de notícias que só causam o pânico na população eu por exemplo ouvi isto a minha mãe disse-me imediatamente de manhã quando eu cheguei ao trabalho disse-me logo ah já ouvi isto de novo vírus a varíbula dos macacos e a primeira coisa que eu pensei foi foda-se pá nós tivemos dois anos desta porcaria não me digas que agora vou ter que ficar em casa por causa de uma porcaria de um vírus de macaco mas pronto claro que depois fui investigar pá e não há qualquer motivo para preocupação isto é super tranquilo ok não se chateem com isto para já até haver zero motivos para preocupação portanto podem ficar descansados meus amigos que pá ninguém vai sofrer com isto ok não vão ficar em casa fechados por causa da varíbula dos macacos ok pronto era basicamente um vídeo assim um bocado mais informativo sobre isto não até queria despistar um bocadinho esta situação até porque vejo que algumas pessoas estão um bocado preocupadas com isto já ontem em stream vieram perguntar o que é que eu achava do vírus eu disse que pá a partir daí era tranquilo mas tinha que ir investigar mais vim investigar mais e efetivamente é tranquilo ok portanto não se preocupem bom então eu mais preocupado com o meu nariz independe neste momento obrigadíssimo jovens por verem o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostarem deixe seu vos like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que de facto é o melhor que me podem fazer se quiserem obviamente comentar a situação estão à vontade se houver por aí um virologista ou um médico estejam à vontade em comentar a situação gosto muito de saber as vossas opiniões e ter a opinião de um técnico uma pessoa que perceba realmente sobre o assunto é sempre importante na minha visão da coisa de qualquer das formas o que é que eu ia dizer não sei é isto pá se quiserem comentar o assunto de força está bem é isso obrigadíssimo vejo-vos no próximo grande abraço tchau tchau malta tchau